Olá, quinta-feira, 8 de julho de 2021, está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e estes são os destaques de hoje. Mais de 5 mil pessoas foram imunizadas contra a Covid-19 nesta quarta-feira em Uberlândia. Prefeitura realiza mais de 500 procedimentos cardiológicos durante a pandemia. Dia Nacional do Escritor, população terá acesso gratuito a livros digitais. E ainda, produtores rurais participam de um seminário online sobre oportunidades e desafios para o agro. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Nesta quarta-feira, em mais um dia de vacinação contra a Covid-19, 5.240 pessoas foram imunizadas em Uberlândia. Até segunda-feira, mais de 30 mil pessoas serão convocadas para o recebimento da primeira dose da vacina. Ao longo desta semana, além do andamento, conforme a faixa etária, de 42 a 48 anos. O agendamento ocorre para profissionais da educação, profissionais de saúde, gestantes e mulheres no pós-parto, pessoas com comorbidade ou deficiência, também trabalhadores dos transportes e faltosos que fizeram o recadastramento para a vacina. Sim, estou satisfeito, a estrutura está muito boa, está bem organizada. Aqui está bom demais. A expectativa estava muita, está representando a boa expectativa de ser vacinado, primeiro na primeira dose, aguardar a segunda dose. A importância é conviver com as outras pessoas, conviver com a família, com as outras, sair mais despreocupado na rua. É isso aí, um pouquinho mais de segurança, né? A confirmação do agendamento é feita por SMS, e-mail e também pode ser conferida no portal da Prefeitura. Devem comparecer aos locais de vacinação somente as pessoas que receberam a confirmação do agendamento para evitar aglomerações. Mais de 500 procedimentos cardíacos foram realizados pelo município. O setor foi implantado devido à crescente demanda da comunidade. Em funcionamento, desde o fim de novembro do ano passado, o setor de hemodinâmica do Hospital e Maternidade Municipal, doutor Odelmo Leão, já realizou 335, perdão, 535 procedimentos de cateterismo e angioplastia. Mesmo diante da pandemia, os pacientes considerados graves foram atendidos, seguindo, claro, todas as medidas de segurança. Esses procedimentos são de alta complexidade. E, de acordo com a Constituição, seriam de responsabilidade do Estado e da União. No entanto, o município tem realizado a fim de reforçar o compromisso de atender a população com agilidade e eficácia. Para a obra de adaptação da sala e a compra do aparelho, o Executivo Municipal, com recursos da Secretaria Municipal de Saúde, investiu aproximadamente 4 milhões de reais. Realizar o número de procedimentos desse em plena pandemia é algo realmente muito importante. O esforço do prefeito Adelmo Leão em montar esse serviço, o esforço do prefeito Adelmo Leão em equipar esse serviço, o esforço do prefeito Adelmo Leão, da secretária de governo, Ana Paula, e do secretário em fazer com que esse serviço iniciasse rapidamente e que, mesmo na pandemia, ele realizasse procedimentos. Os três fizeram um esforço pessoal para isso e, hoje, o município está colhendo resultados e a população, mais de 500 munícipes nossos já puderam ser atendidos e já terem a sua saúde sendo restabelecida, o seu diagnóstico sendo feito. E, com certeza, esse trabalho se ampliará ainda mais com a evolução da vacinação, a diminuição da pandemia. Eu tenho certeza que, nos próximos tempos, teremos aí o serviço cada vez melhor. Lembrando que o equipamento que lá é utilizado, o Hemodinâmico, é um dos mais modernos do Brasil. É uma equipe totalmente experimentada já, uma equipe que foi contratada, já tinha uma experiência e um know-how nesse serviço. Então, o município agora bate o seu número de mais de 500 procedimentos, mesmo em plena pandemia. É um trabalho direto do prefeito Adelmo Leão, da secretária de governo, Ana Paula, e do professor Gladstone, secretário de saúde, para que isso acontecesse. Dia Nacional do Escritor. Prefeitura oferece acesso gratuito a livros digitais. Trata-se de uma das ações de acesso à cultura promovidas pelo município durante a pandemia. Para ter acesso aos títulos que serão disponibilizados, os interessados devem enviar um e-mail para o endereço eletrônico bjk.secretaria.gmail.com, informando o nome completo, telefone e idade. Após a realização do cadastro, há uma análise para liberar o acesso do interessado. E as vagas são limitadas. Mais informações no portal da Prefeitura. A substituição de um trecho de 100 metros da rede de esgoto do bairro Alvorada deverá ser concluída até a próxima segunda-feira. A troca visa melhorar o escoamento de esgoto nas imediações, já que a antiga tubulação foi danificada devido à grande quantidade de lixo e material sólido que obstrui a passagem do esgoto e causa estrangulamento na rede. Foram realizadas ações de desentupimento. Importante reforçar que a rede de esgoto não está projetada para material sólido, assim como lixo, terra e objetos. Então é importante que as pessoas não joguem para evitar o entupimento. Assim, neste período de execução, o trânsito ficará interditado totalmente para o tráfego de veículos. Produtores rurais participam de seminário online sobre oportunidades e desafios para o agro. O evento foi realizado gratuitamente em parceria com o Sindicato Rural de Uberlândia e SEBRAE. Com reflexões e debates, os participantes falaram sobre proteção da empresa rural, familiar, mercado de grãos, perspectivas para 2021 e melhoramento genético. A transmissão foi acompanhada pelo prefeito Adelmo Leão, que reforçou o papel da gestão na inserção do produtor rural em um âmbito econômico que potencialize e aprimore a produção no campo. O evento também teve a participação do presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Tiago Silveira. As atividades da Semana do Produtor continuam. Além das palestras, os produtores também estão participando de dia de campo. Ontem, as atividades envolveram também aplicação de pó de basalto em hortaliças, poda de goiabeira e capacitação sobre cicultura. Prefeitura inicia treinamento integrativo online com novos servidores. Uma novidade acaba de ser implementada na Prefeitura de Uberlândia para cumprir a lei municipal que rege o estágio probatório de servidores concursados desde 21 de junho. O tradicional treinamento integrativo é online. Em duas semanas, a versão virtual da capacitação de boas-vindas já foi concluída por mais de 1.200 dos quase 2.000 profissionais recém-impossados nos mais diversos setores da administração municipal, sem descuidar das medidas de biossegurança. O treinamento pode ser acessado na página RH Online, acessível pela guia servidor existente no portal da Prefeitura. A ferramenta é obrigatória para quem cumpre o estágio probatório, mas pode ser utilizada também pelos demais servidores. Os vídeos já somam quase 200 mil acessos. Edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura, Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Nós voltamos amanhã com muito mais notícias. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.